É, uma vida dinâmica, né? César, sabe o que eu te adoro, César? Pô, eu sou teu fã. Ah, massa. Mas assim, ó. Cara, tu dá o soco, mas é um soquinho. Parece eu treinando Muay Thai, não tem a índole de bater. Vai, bate aqui e tá. Ô, César. Quer dizer que a minha opinião virou um soco que nem o teu no Muay Thai. É isso aí. A notícia é que tu faz o Muay Thai. Essa é a tua avaliação com relação à minha opinião. Complexa opinião que eu passei há pouco. Um soco do treino de Ribeiro Neto no Muay Thai. A minha fase realmente é... Feito o nariz e cera. É isso aí. É uma vergonha o que aconteceu. É um escândalo o que tá acontecendo. E como eu não tenho nenhuma participação em processo político do Grêmio, não tenho nada, não sou refém de candidatura, não sou refém de ídolo para subliar a candidatura, que é o que você dissesse aí, Mergat. Tu dissesse, e é exatamente isso. O pessoal é refém do Renato. Imagina falar mal do Renato. Tira voto mesmo, porque é uma hora ídolo e o Renato tem esse tamanhão. E ele é grande assim, tá? Alguns dizem que nós todos temos inveja no Renato, que é um bom vivã. Tudo bem, beleza. Não deixa de ser verdade. É, isso aí. Pode ser também. Eu gostaria de poder... Aqui, ó. Vou quatro dias de folga, vou fazer meu torneio de futebol aí lá. E vocês fiquem aí, tá? Não sei o quê. É inveja, nós somos invejosos. Mas isso aí é um escândalo. Não é... E repito, não é pra agora. Sabe? Porque, tudo bem, você é apaixonado. Beleza. Eu não sou. Eu sou analista. E dentro da analista, eu tenho que ser racional. E na racionalidade, tá? Eu tenho medo. Aí agora eu quero dizer. Eu tenho medo do Grêmio em 2023. Sabe por quê? Porque, obviamente, quem vai decidir... Quem vai decidir quem será o técnico do Grêmio em 2023, sabe quem é? O Renato. Porque se o Renato quiser, eu vou ficar. Ele vai ficar. Ah, não brinca. E se ele ficar, vai ser desse jeito. Só que, desse jeito, o Grêmio beira o amadorismo. Grêmio beira o amadorismo, tá? Não me venho com conversinha. Ah, mas isso aí, distensiona o grupo. Isso é uma barbaridade o que aconteceu. Uma barbaridade. Isso vai se... Isso aconteceu e vai se repetir. O Grêmio tem que ser profissional ao extremo em 2023. Essa que é a verdade. Absoluto suco de demagogia do senhor Ribeiro Neto. Eu vou...